O bolo de manteiga é um bolo que é diferente de qualquer coisa, não há igual, é como que seja mesmo uma especialidade, porque é uma coisa única, porque o produto que leva não é nada especial, é tudo coisas que há, só que o sabor é diferente de qualquer era um bolo, não há bolo nenhum igual ao bolo de manteiga, é bom, é um bolo bom que a gente come e satisfaz e continua a comer, nunca segue-se, é para comer e dizer assim, morrer para mais, é assim, como se de qualquer maneira, as pessoas compram, por exemplo, quando vão comprar, comem logo, não vão levar pão sobremesa porque é uma coisa que eles não resistem, não dá para resistir, eles chegam à beira da mesa, quando estamos a fazer negócio e a gente dá um ao cliente, oferece um bolo, ele come aquele e logo de seguir é capaz de se agarrar a comer aquilo que ele compra, que leva na saca, porque eles não resistem a isto, eles dizem que pronto, que não dá para resistir, é bom, é um bolo bom, pronto. Não sei de onde ele veio, não sei quem começou, quando a minha avó começou, só começou com um bolo de teixeira, depois do bolo de teixeira foi aprendendo, com quem ela aprendeu eu não sei, sei que a minha mãe aprendeu com ela e que usou com ela e a seguir fui eu e que fiquei com o negócio. É para lhe dizer sinceramente, eu sou de teixeira há quase desde que nasci, pois eu acompanhei a minha mãe desde que nasci, que ela levava-me dentro da canastra, eu acompanhei sempre, porque eu era pequenita e eles não deixavam a gente com qualquer pessoa, não é? Não podíamos ficar e então fui aprendendo, andando com ela e sempre aprendendo. Eu com seis, sete anos já ia com um cestinho às costas para a serra, levar um cestinho de doces, porque eles iam a pé, não havia estradas, eram tudo caminhas e então eu ia com ela e levava um cestinho e a partir daí comecei a ficar com ela. Depois a partir daqui dos meus onze anos, se havia uma festa ou duas juntas ou três, a minha mãe dividia uma vaga de lado e já me começou a partir, tinha onze anos, já ela me pôneu uma festa com o cestinho para ir começando a vender e daí para cá fui aprendendo e fiquei, pronto. Gosto, é uma coisa que gosto de fazer, se há uma festa que eu não vá, me arrependo. Pois é, pode até nem vender lá nada, mas estou arrependido depois de não ter ido. Música 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 A CIDADE NO BRASIL